Eu acho que, ó, vai daí. Vamos ver. Tá aí o Carlão, o toque de calcanhar bonito. Sobrou, o Carlão vai fazer pra fora! Jogadaça. Não entra. Segura na perna, canhoto, cruzamento, subiu de cabeça. E encontrou o Luiz Thiago, lá vai por cima. É ali pro Maranhão, chega o Maranhão, o tapa aí pra trás. A batida sobe demais. E o Rodolfo tem o PH, batida na perna direita do Rodolfo. Se manda na velocidade, a equipe do Noroeste. A batida do Diego Maia, espetacular a defesa do Wagner Coradinho. Tem o cruzamento, vai chegar no Diogo Carlos. Ele experimentando a perna esquerda. Olha só a enfiada de bola. É pro Lucas Douglas. Olha só como solta por ali o Wagner Coradinho. Olha ali pelo lado direito, tem a batida pro meio, fechava o Carlão. É, o Noroeste agora imprime aí, ó. Passou perto. A grande decisão vai ficar para Santos. É isso mesmo.